Oi gente, tudo bem? Bom, volto aqui, muito mais feliz do que no outro vídeo, porque dessa vez eu tenho retorno de vocês. Dessa vez eu recebi comentários, né, com perguntas, com sugestões, e isso me deixa muito contente. E também recebi, bom, recados na página do Facebook, via inbox, que também me deixaram muito contente e inspirada. Inclusive eu já tenho uns 15 vídeos com o roteiro meio quase terminado. Então é gravar e postar pra vocês. Hoje eu vim falar de um assunto meio difícil, e eu antecipo que o tema pra mim é bem pessoal, e que esse vídeo provavelmente vai ficar cumprido. E eu faço desculpas, mas é que muita emoção envolvida. Bom, então vamos começar. O tema do vídeo é a vida militar. Mas aí vocês vão chegar em mim, tá, você tem experiência de vida militar da onde? Bom gente, então eu vou começar a falar um pouquinho do meu pessoal. Eu tenho um pai militar. Ele passou na ESA, então ele é praça, ele agora é subtenente do exército, e ele é a minha inspiração de vida. Ele me ensinou um caminho, e tudo que ele faz reflete em mim hoje. Então, desde o curso da faculdade que eu faço, até o meu sonho de passar na ESPCEX, de ser uma cadete, né, e enfim. Eu nunca quis ser do exército, porque pra ser do exército teria que ser da área administrativa, ou então, né, de saúde. E eu não tenho vocação pra área de saúde, porque área de saúde é vocação. Então, eu não tive o interesse de ser do exército. Então, abriu pra mulher ser combatente. E os meus olhos brilharam. E se tornou um sonho. É verdade. E eu espero que ele seja realidade. Bom. O meu pai, ele ficou 5 anos. Eu nasci em Resende, na Amã. Eu nasci dentro do hospital, das Agulhas Negras. E... É... Aquilo é um outro mundo, né. Quem conhece, sabe. E quem não conhece, vê as fotos, deve imaginar. Eu nasci em Resende. A gente ficou lá por 5 anos. Então, ele pediu transferência. A famosa transferência. Que pra muitos é um pesadelo, pra outros é maravilhosa. Então, ele pediu transferência. E veio pra cidade natal dele, da minha mãe. Que é São Gabriel, no Rio Grande do Sul. E aqui eles ficaram 13 anos. Então, o meu pai já teve que pedir transferência novamente. E ele foi parar, há duas horas da minha cidade. No caso, da cidade de São Gabriel. Ele foi parar em Santa Maria. E lá ele ficou por mais 3 anos. E voltou pra São Gabriel. Então, eu digo que... E ele já está aqui há 2 anos. E provavelmente vai se aposentar por aqui mesmo. Então, eu digo que a gente teve muita sorte. Pra quem não gosta de se transferir. Nessa história de viver tanto tempo no mesmo lugar. Ou... No vai e vem, Ericka. Bom... Eu gosto da mudança. Então, pra mim, se transferir. Mas, não seria tão ruim. Quanto as pessoas algumas acham. Bom... Então... Meu pai, né. Tem essa... Viver essa vida. Essa carreira militar dele. Com muitos elogios. Graças a Deus, meu pai é uma pessoa que faz muito bem o que ele faz. E eu acho que é isso. Se você quer entrar pro exército. Eu espero que você queira entrar pro exército. Porque lá você vai encontrar algumas dificuldades. Mas também muita recompensa. Se você fizer o que você tem que fazer. Direitinho. Bom... Meu pai é minha inspiração. Como eu falei. Meu pai é tipo o meu ídolo. O meu herói. Eu me inspiro muito nele pra ser quem eu sou. E se eu sou quem eu sou hoje. Eu devo muito a ele. Então, eu resolvi sair de casa. Do conforto do meu lar. Né. E me aventurar. Porque eu acho que é isso. A vida é uma aventura. Então, eu faço faculdade. Em Santa Maria. Hoje eles moram em São Gabriel. E eu moro em Santa Maria. E... É uma experiência ímpar. Única. Nunca vai ser igual de novo. Eu aprendi... A controlar a saudade. Eu aprendi... A cozinhar. Né. Porque na hora que a fama bate. Você vai saber cozinhar. Eu aprendi a limpar. Eu aprendi... A estudar. Fazer tudo de uma forma conjunta. E acho que isso é muito importante. E o meu pai me deu muito apoio. E eu devo tudo a ele. A minha mãe também. E enfim. Bom. O tema do vídeo, né. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida militar. Então, tem essa parte da transferência. Onde a transferência pode ser para cidades comuns, né. Que tem um quartel, claro. Que costuma ser em três anos. E aí você pode pedir transferência de novo. E dois anos para a fronteira. A fronteira geralmente é mais concorrido. Então. Tem vários recursos, assim. Não vou explicar. Tem vários detalhes da transferência. Eu não vou explicar aqui porque é algo que vocês vão passar só daqui a muitos anos. Se vocês passarem. Mas. Que vocês vão aprender. Com o tempo. Ahn. Temos um... Sim. Como é que eu vou explicar? Bom. Temos o plano de saúde. Que é o Fusex. Onde você paga 20% do que você... Por exemplo, uma consulta custa... 200 reais. E você paga 40 reais. Os 20%. Então. Eu costumo dizer que o exército dignifica a pessoa. Claro que tem pessoas e pessoas. Tem muita gente que não muda, né. Que não aprende. Mas eu acredito que o exército te dá responsabilidade. Compromisso com o horário. Você aprende a valorizar muita coisa com a sua família. Porque você fica algum tempo longe. Você aprende a valorizar aquela comida que você tem no prato. Porque lá você... Quando eu estiver no campo não vai ser comida farta, banquete. Não vai ser assim. Você aprende a valorizar os momentos de alegria. De confraternização. Você aprende a obedecer. E a ser ético. A ser uma pessoa honrada. A ter honestidade de valores. Porque se o mundo está como está hoje, é porque falta gente ética, honrada e de valor. Então eu vejo que isso muda muito nas pessoas. Eu acredito que isso dignifica o homem. E a mulher também. E o homem, no caso, é a problema do sexo aqui, tá? Bom, eu agradeço, mais uma vez, a toda... Bom, a tudo que vocês fazem. E eu fico muito contente de ver as visualizações aumentando. E ver os comentários surgindo. E ver as pessoas elogiando. Ou dando sua sugestão. Então é isso que eu peço. Eu me peço que comentem. Que cheguem os amigos pra ver. Que vão visitar a nossa página, ESPSEX 2017, no Facebook. E que se inscrevam no canal. E fiquem atentos. Porque eu pretendo postar muitos vídeos. E pra isso eu dependo de você. Então se você tem sua opinião, sua dúvida, seu questionamento. Mande. Por mais todo o que você ache que ele seja. Pode ser a dúvida de outras pessoas que também não tem coragem de perguntar. E eu tô aqui pra gente encontrar esse caminho. E fazer desse canal um bem pra todos nós. Não só pra mim, não só pra você. Mas pra todos que têm interesse. Porque eu acho que a gente não faz nada sozinho. Então a gente tá aqui pra ficar junto. Então em breve teremos mais vídeos. Eles não estão com uma qualidade muito boa. Hoje eu tô gravando à noite. São quase 3 horas da manhã. Da outra vez eu gravei com a luz do sol. Que ficou muito pra era a qualidade. Mas eu espero que vocês gostem. E que... Bom, isso aqui é pra ser um conteúdo, né? É um canal pra gente se comunicar. Eu ainda não... Não tô muito bem organizada. Tenho alguns sistemas já prontos. Acho que uns 15 vídeos com o roteiro quase finalizado. E eu espero que vocês me apoiem nessa caminhada. E que a gente consiga juntos passar no exame. E virar cadete. E seguir uma vida militar. Uma carreira militar de muito sucesso. Assim como a do meu pai foi. E eu espero que todos os que sonham em ter, seja também. E é isso. Eu agradeço muito. A todo o carinho. A toda a atenção. E eu tô disponível para tirar as dúvidas. E pra gente esclarecer qualquer coisa que tenha ficado. Enfim. Pra hoje é só. Até uma próxima.